E um cantor sertanejo foi proibido de chegar perto da filha. Essa mulher de 22 anos denunciou o pai das agressões que ela vinha sofrendo por anos. Ele é suspeito até tentar matar essa garota. O amor entre pai e filha é abalado pelas constantes agressões de um homem sem controle. O áudio em que o agressor engatilha a arma é parte da denúncia de Cauane Celários, filha do cantor Fernando, da dupla Jiba e Fernando do Paraná. Pelas redes sociais, a jovem de 22 anos expôs vários hematomas que teve que esconder ao longo dos anos. Os espancamentos aconteciam dentro de casa e começaram quando a paranaense ainda era criança. Segundo ela, tudo era motivo para a violência. Mas foi só aos 19 anos que ela tomou coragem e denunciou o cantor. Cauane conseguiu uma medida protetiva contra o pai. Agora ele não pode mais se encontrar e nem sequer ter contato com ela. A jovem faz parte dos 36% dos filhos que são agredidos pelos pais. São marcas que até podem sumir do corpo, mas que deixam traumas e dificuldades até mesmo para se relacionar com outras pessoas. O que deve ser feito é reconhecer isso, reconhecer que tem um problema e buscar ajuda, buscar um tratamento. Claro que a dor permanecerá, mas a pessoa poderá se sentir funcional, voltar à sua vida, voltar aos seus relacionamentos, trabalhando esses traumas de modo a ter uma vida normal. Fernando nega as agressões. Segundo a nota da defesa do cantor, ele apenas teria se defendido durante uma briga. O processo está em andamento na justiça. Em seu artigo 129 do Código de Processo Penal, aponta o crime de lesão corporal. Ele pode ser agravado em caso de relações domésticas, oriunda de seu genitor ou de sua genitura.